Eita minha bichinha, bota essa porroca, isso é porra do chefe de piripirim Essa aqui é nossa, essa é neta, chama Essa é estúdio, algo gravando tudo O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o Sou vaqueiro arretado, sou mato custeciou Vivo a manhã do gado, aqui no meu interior Gosto de uma vaquejada, e vou sacando no chão Cachaça e mulher bonita, são minhas duas paixão O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o Chama que o pincel é assim, o horror do chefe de piripirim O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o Sou vaqueiro arretado, sou mato custeciou Vivo a manhã do gado, aqui no meu interior Gosto de uma vaquejada, e vou sacando no chão O suingado de perente, vem aqui pra lá que o O horror do chefe chegou, animando o interior O suingado de perente, vem aqui pra lá que o É século de estúdio gravando tudo Chama que o briseu, chama que o briseu Gosto de um, final, no chão Gosto de um, final, no chão Gosto de um, final, no chão Tchau.